25 anos de casamento, são vários recordes. Eu vou começar com os dois, Sivuca e Glória Gadelha. Por favor! Está com o show Ouro e Mel, dias 21 e 22 de maio, na Funarte, no Rio de Janeiro. Exato. E você e Glória também? Não, também não. É Glória e eu. Olha, está certo. A estrela do show é Glória Gadelha. Glória, você está tão bonita aqui nessa foto. Obrigada, meu bem. Aliás, você é uma moça muito bonita mesmo, olha só. Está aqui, olha aqui. A foto da contracapa e a foto da frente. Muita gentileza sua, Jô. Não, aliás, eu lhe abracei ali e lhe deu um cheiro, porque... Confirma essa história que você é um homem tão cheiroso. E o que você achou? Achei você cheiroso, Jô. Acho que não tem exagero, não. Ainda bem, né? Olha, são muito lindas essas futeças. E lembrei logo de uma música que a minha distribuja, Cheirinho de Mulher, que a gente preparou para você hoje aqui. Então, quero ver já um trechinho de cara. Quando falaram ali em cheiro, eu disse, olha o meu cheirinho aí. Um susto tão danado, uma coisa maluca, babado, chachado. Um frio bateu na nuca, de olho arregalado. Ela me disse, zucca, puxa pro teu lado. Agarrei, me macho, eu falei pro zabumbeiro. Zabumba forte, nego, pro sanfoneiro. Sanfonei, se chamego, não. Óbvio, ligeiro, que coisa vai arrepiar. Foi o susto tão danado, uma coisa maluca. Eu tava no chachado. Um frio bateu na nuca, olho arregalado. Ela me disse, zucca, me agarra. Zabumba forte, nego, sanfonei, se chamego, que coisa vai arrepiar. Ah, ninguém pode saber o que é que eu senti. Quando eu senti maravilhado, quando eu tô dando arrepiado com teu cheiro de mulher. Ah, ninguém pode saber o que é que eu sofri. Quando eu sofri aperfeiado, quando eu tô dando arrepiado com teu cheiro de mulher. Foi, 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 foi o teu cheiro de mulher. Foi, 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 foi o teu cheiro de mulher. Foi, 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 foi o teu cheiro de mulher. Que coisa linda. Obrigada. Glória, eu vou abusar de você, vou pedir pra você... Vou pedir pra você... É uma pequena amostra, né, meu filho? Hein? Uma pequena amostra. É uma música bem mais longa. É, mas é linda. Eu queria, eu queria só que você cantasse de novo o comecinho dela, porque eu fiquei fascinado com esse jeitinho bem baixinho que você começou. Como é que é? Aí. O chuchu tão danado, uma coisa maluca, eu tava no chachado, o frio bateu na nuca, de olho arregalado. Ela me disse, zuca, puxa pro teu lado, a garrinha me machuca, falei pros abombeiros. Poupa forte, meu filho, que tu safondeira, fito, sapondeira, chamego e v ski. De um jeito que coisa vai arrepiar Que maravilha! Maravilha! Vocês são casados há 25 anos? É. Que maravilha!